E aí, pessoal, chegamos aqui mais uma noite em sal da José, né? Hoje é o dia de seleção, o pessoal tá aqui, né? A missão de frente, tá pronto, já tá todo mundo aqui na postura Prontos pra iniciar a noite de seleção, então assim Daqui hoje sai o balé 2023 Espero que saia grandes estrelas como a gente sempre Tá acostumado a acolher aqui, né? A gente começa com o balé pequeno e vira um monstro E isso é, de fato, é José, então Aguarda aí, é o primeiro videozinho da gente aí no canal do YouTube Então vamos aguardando, já tem mais, hein? Valeu! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.